Acompanhe a leitura. Acompanhe a leitura. A ordem do 6 e do i. Tudo isso dividido por 100. Próximo passo, realizar a simplificação. Corto dois zeros em cima, dois zeros embaixo e copio novamente a equação. Então, 630 é igual a 42 vezes 6 vezes i. Como 42 e os 6 estão multiplicando o i, e eu quero isolar o i, eu vou passar o 42 e o 6 realizando a operação inversa para o outro lado, ou seja, a divisão. Então, i é igual a 630 dividido por 42 vezes 6. Realizando essa conta, nós obtemos que os juros mensal da primeira aplicação, já que o tempo está em mês, nós encontramos a taxa de juros mensal foi de 2,5% ao mês. Muito bem. Vamos à segunda situação. Na segunda situação, basta substituir os valores na equação, porque ele já deu todos os dados e só quer que você calcule o tempo necessário para que a aplicação renda 750 reais. Os juros da segunda aplicação foi de 750 reais. O capital de 3 mil, multiplicado pela taxa de 2,5% ao mês, multiplicado por T. Muito bem. Nós queremos encontrar o valor do T, mas não se esqueça que tudo isso aqui é dividido por 100. Realizando essa simplificação, vamos cortar dois zeros em cima, dois zeros embaixo. Reescrevendo a equação, nós obtemos que 750 é igual a 30 vezes 2,5 vezes T. Nós queremos encontrar o valor de T, então nós vamos passar o 30 e 2,5 dividindo para o outro lado da equação. Então, o nosso tempo T vai ser igual a 750 dividido por 30 vezes 2,5. Após realizada essa multiplicação, observe que se você quiser, você pode simplificar um zero em cima e um zero embaixo, ficando 75 em cima e 3 vezes 2,5 embaixo. Após realizar essa multiplicação, você vai obter que o tempo necessário dessa aplicação foi de 10 meses. Voltando às alternativas, nós encontramos que a alternativa correta é a letra B. Espero que tenham gostado. Não deixe de conferir outros vídeos com resoluções de questões de concurso público e vestibular. Obrigado. 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 Obrigado.